Olá Jardim 2, tudo bem com vocês? Espero que esteja todo mundo bem e sempre tomando os devidos cuidados. Hoje a Tia D está passando novamente aqui para estar dando mais algumas atividades da apostila de classe lá da escola. Então vamos lá para a primeira atividade de hoje? A primeira atividade é essa daqui ó, da página 4 e 9, 49. Então vamos lá. Com os colegas, aprecie a obra de arte de Tarsila do Amaral. Depois faça uma pesquisa e crie com os colegas um pequeno texto sobre a artista. Por fim, colhe o texto no verso da atividade. Então aqui vocês vão observar essa imagem, essa foto, né? E vão conversar com o papai, com a mamãe, com o responsável que ainda nós estamos na pandemia. Depois disso vocês vão fazer um pequeno texto e colar na folha atrás. Aí vocês podem usar, sabe no final da apostila, essas folhinhas de linha? Vocês podem fazer o texto nelas. Aí vocês destacam aqui e colam no verso da folha. Tá certo? Então vamos para a nossa próxima atividade. A nossa próxima atividade é essa daqui. Da página 5151. Então vamos lá. Conheça algumas crianças de outros países. Depois conte um pouco sobre você. Então aqui. Nós temos quatro crianças. Aqui a primeira. Tia M é da cidade de Tóquio, no Japão, e tem quatro anos. A outra. Lara é da cidade de Lima, no Peru, tem nove anos. José é de Maputo, em Moçambique, e tem cinco anos. Dário é da de Roma, na Itália, e tem oito anos. Certo? Aí depois vocês vão fazer assim. Vocês vão colocar uma foto sua, uma foto de vocês aqui. E escrever. Meu nome é o nome de vocês. Eu moro em... Aí vocês vão colocar a cidade onde vocês moram, tá bom? E tenho... Quantos aninhos vocês têm, vocês vão colocar aqui. Tá certo? Então vamos para a nossa próxima atividade de hoje. Que é essa daqui. Da página 5.3, 53. Então aqui, nós temos duas atividades também. Então vamos lá. Ouça o texto que o professor lerá, o menino Omar. Depois, contorne as respostas corretas de acordo com o texto lido. Então vamos lá para a leitura do texto. Omar. Omar, guerreiro Salazar. Tem oito anos e mora com a família perto da cidade de Cancún, no sudeste do México. A região tem lindas praias banhadas por águas quentes e muito azuis. Nas partes rasas, peixes tropicais nadam entre recifes e corais. Quando Omar acorda, vai logo pensando em Gertrudes, sua tartaruga, que mora no jardim. Omar lhe dá banho todo dia e ela adora nadar no tanque. Os amigos de Omar, às vezes, vem ver Gertrudes, mas aí ela sempre se esconde no mato. Omar mergulha quase todo dia, ele explora as pedras e os recifes de coral, procurando peixes e outras criaturas interessantes. Então aqui, essa foi a nossa história. Agora aqui, quantos anos Omar tem? Aí vocês vão, pede qualquer coisa pro papai, pro mamãe, pro responsável ler novamente pra vocês, tá bom? Aí vocês vão marcar. Quantos anos o Omar tem? Quatro, sete ou oito? Omar tem uma tartaruga, galinha ou gato? Omar mergulha procurando peixe e minhoca, tá certo? Então vamos pra nossa próxima e última atividade do dia, que é esta daqui, da página 55, 55. Então vamos lá. Marque o quadro com um número correspondente à quantidade de elementos em cada grupo. Então aqui nós temos nossos grupos e aqui nós temos três números. Então vocês vão ver quantos peixinhos tem aqui, ou fazer um círculo ou um xizinho no número correto. Tá certo? Então aqui nós temos três, seis e aqui nós temos nove peixinhos. Tá bom? E também não esquece de colocar o nome de vocês nas atividades, o dia da atividade de hoje. E também não esquece de pedir o papai, pra mamãe, pro responsável, tirar foto e filmar. Mandar pra Tia Di por e-mail ou nas redes sociais do colégio, que a Tia Di tá acompanhando vocês por lá também. Tá bom? Um beijo e até a próxima. Tchau.